Alô você que acompanha meu trabalho, alô grande Evaldo dos Santos, segue aqui as suas peles de banjo que você encomendou, três peles de banjo, pele animal, se alguém quiser peles personalizadas para vários instrumentos também, se liga aí ó, pele personalizada com a foto da sua família, se você quiser, do jeito que você quiser, me chama no WhatsApp aí, 1194-7282-488, e essas peles personalizadas, essa pele personalizada não, essa pele animal aqui né, vai para o grande Evaldo dos Santos, que mora em Macapá, Amapá, beleza Evaldo, muito obrigado pela compra, amanhã quarta-feira estarei enviando para você, compartilhe o vídeo, se inscreva no meu canal do YouTube, rapaziada, galera, se quiser comprar instrumentos musicais e acessórios, acesse emersonbrasamusic.com.br, próximo vídeo falar dessas tarraxas aqui ó, que tá vendido também, beleza galera? Compartilha, dá um curtir, beleza? Valeu, valeu, tamo junto!